Bom, fiquei um pouco fora, mas estou de volta e olha quem está do meu lado. Tcharam! Fanta, onde nós estamos? Fanta, onde nós estamos? Estamos no estúdio pra começar a botar a mão na massa. Ruge tudo agora! Dia 1 foi Tiri! O que é dia 1? Dia 1 de uma vida nova. Amei! Estou zoando, mas eu já tô me sete. Como é que faz pra cair? Vou botar uma loja pra te ver pra te ver. Oi, mãe! Tudo bem pra cair? Tudo bem! Tudo bem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto